Servou gastar pneu, doido! Olha isso, cara! Ai, calma! Ele é invisível? Ai, calma! Ah, vou tomar pressão, putz! Cuidado que... A estratégia é você sair acelerando logo pra não deixar o pessoal de massivo ficar colado na gente, hein! Que isso, Liminha? Que isso, Liminha? Liminha, que é uma bota, não, velho! Liminha! Que isso, que isso? Alô, filha! Alô, base! Cara, mas vai relargar agora ou não? Acho que agora! O pessoal tá trocando de posição e não dá em nada, mané! Aquece o pneu, galera! Ah, e... Você tá aprendendo com o Liminha, né, Dan? Se o Liminha vai liderar, eu vou estar ensinando! Ai, vai relargar! Não, o Liminha faz isso, mano! Olha o Liminha! Olha o Liminha! Faz medo, Liminha! Faz medo, Liminha! Faz medo, Liminha! Mas eu nem sei! Caralho, mano! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei!